Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, com alegria e muita satisfação, cumprimento a todos e mais essa oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e podermos estudar. Hoje estamos encerrando o quarto trimestre de 2018, uma lição realmente que nos trouxe muita edificação, muita maturidade cristã, unidade em Cristo. Antes de iniciarmos as considerações, eu gostaria de convidá-los para uma Palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por nos oferecer este momento tão agradável de abrir a Tua Palavra e podermos nela buscarmos o sustento para a nossa fé. Que Tu, Senhor, nos cubra com as Tuas bênçãos. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Perdoe nossos pecados e faltas e capacita-nos, Senhor, a trilhar nos Teus caminhos com retidão, cumprindo com a missão que Tu nos tens confiado. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir a lição aqui no índice do manual, para termos uma vista geral do que nós estudamos durante o trimestre, antes de finalizarmos com o último tema do trimestre. O primeiro tema nós estudamos sobre a criação e queda. Tivemos aqui uma ideia e síntese do grande conflito. No segundo tema, causas da desunião. Nós percebemos aqui que não tem nada que causa mais desunião do que indivíduos, pessoas cheias de si mesmo e vazias de Cristo. Quanto mais nos enchemos de nós mesmos, mais vazias estamos de Cristo. Por isso que ele diz que quem quiser vir após mim, negue a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. No terceiro tema, a fim de que todos sejam um. Aqui vimos, de uma maneira muito objetiva, a oração sacerdotal de Cristo. Por aqueles doze e que chegam até nós. Muito significativo e importante foi o estudo desse tema. No quarto tema, nós estudamos o segredo para a unidade. Vimos que é a conexão com Cristo. Está conectado com Cristo? Fechou. Sem a conexão com Cristo? Sem chance. No quinto tema, nós estudamos a experiência de unidade na igreja primitiva. Aqui nós vimos um paralelo entre a torre de Babel, o que aconteceu lá, e o Pentecostes. Num esparramado sobre a face da terra. No outro, o ajuntamento. Em Babel, o surgimento de novos idiomas e novas línguas e a extinção do idioma universal nesse planeta. Lá no Pentecostes, não voltamos a falar o idioma universal, mas o dom de unificação, de trazer as pessoas, o dom de línguas. As pessoas, de um indivíduo poder falar várias línguas pelo dom de Deus, ou poder interpretar qualquer línguas pelo dom de Deus, com o espírito de ajuntá-las, mostra o objetivo da unificação. O objetivo do trabalho de Deus é juntá-los aos seus escolhidos na história da humanidade. Na lição 6, nós estudamos imagens de unidade. Nós percebemos que o principal foco de todas as imagens apresentadas na Bíblia Sagrada é a salvação. E quando olhamos para o prisma, unidade cristã nem se fala. Tem um sabor muito especial. Na lição 7, quando surgem os conflitos, nós percebemos aqui que a oração e a comunhão é o melhor a se fazer. Em todo o tempo da nossa vida. Porque quando surgirem os conflitos, estando assim, teremos facilidade de romper as barreiras. Do contrário, complicado. Na lição 8, unidade na fé. Nós vimos aqui que tanto o nome de Cristo é eterno como sua doutrina. E ambos têm um peso extremamente significativo na nossa salvação. Somos salvos de graça. Mas graças ao nome dEle. Graças a tudo o que Ele significa. E graças a tudo o que Ele nos ensina. Para que, por amor, andemos sempre nos teus caminhos. Na lição 9, a prova mais convincente. Aqui nós estudamos que o sacrifício de Cristo e o amor de Deus nos apresentam a história de vitória em nosso favor na restauração daqueles que um dia caíram. E hoje, tem a oportunidade de andar de pé e em muito breve abraçar com o Senhor e ser redimidos para sempre. Na lição 10, nós estudamos unidade e relacionamentos rompidos. Primeiro lugar que nós vimos que pode ser evitado os rompimentos. Desde que tenhamos maturidade cristã. E trabalharmos com amor para que isso possa ser evitado. Mas se acontecer, tem cura. Basta que queiram. Muito importante o que estudamos nesse tema. No tema de número 11, nós estudamos unidade na adoração. Aqui nós vimos que as três mensagens angélicas é uma profecia que irá se cumprir como todas da palavra de Deus se cumpriram. E que ela compõe claramente uma igreja unida. E só um povo unido, só igreja unida, para poder cumprir com essa profecia de pregar a todo o povo, tribo e língua. E eu e você estaremos lá? Esse foi o grande X da questão. Que a palavra de Deus se cumpre. Querendo eu ou não, querendo você ou não. Participando eu ou não, participando você ou não. Estaremos lá? É uma reflexão muito forte o que estudamos nesse tema. E na lição de número 12, nós estudamos a organização e unidade da igreja. Aqui nós vimos que Cristo é a cabeça da igreja. E se isso for aceito de forma absoluta, a igreja avança e a obra será concluída. E em muito breve, poderemos participarmos desse evento glorioso e majestoso. E a lição de hoje, restauração final da unidade. Aqui nós temos uma abertura com 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, que diz o seguinte. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós, quem? Pedro também falou sobre raça eleita. Sacerdócio santo, povo separado. Irmãos, eu e você fazemos parte da raça eleita? Vimos durante esse trimestre quem é que faz parte da raça eleita. Pessoas exatamente convertidas. Constos da obra do Espírito Santo, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E envolvidos nessa missão de evangelizar a todo povo, tribo e língua. O mundo ao nosso redor. Tem um peso importantíssimo. Esse foco. Não cabe a ninguém de nós julgar quem faz parte, quem não faz parte. Mas, muita informação na palavra nós temos, para facilitar a nossa reflexão e as conclusões a serem tiradas no contexto da nossa jornada cristã. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E quando aqui fala de novos céus e nova terra, mostra que Pedro entendeu. O que que se trata é isso. Porque ele está dizendo aqui que nós, segundo a sua promessa, aguardamos. Então ele tinha convicção que haveria uma mudança. Provavelmente, ele não teve a visão que João teve. E poder até, em arrebatamento, ter visitado a cidade santa lá no céu. Mas ele teve uma ideia que seria mudada. Novo céu e nova terra está falando em nova criação. E é algo que nós aprofundaremos um pouco mais nesses temas de hoje. No segundo tema, a certeza da volta de Cristo. O evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 ao 3, mostra a profecia proferida diretamente pelos lábios de Cristo. Imagine, irmãos, tudo que os profetas antes e durante os dias de Cristo e depois de Cristo falaram, tem se cumprido à risca. Imagine se uma profecia proferida pelos lábios do próprio Filho de Deus não irá se cumprir. Raciocínio sobre isso. É algo muito significativo percebermos o que foi dito ali. Eu diria que esta é a maior esperança revelada para incentivo e motivação nosso para prosseguirmos nessa jornada. A volta do Senhor. Terceiro tema, a promessa de restauração. Aqui nos foi sugerido o estudo de Isaías, capítulo 11, do verso de 1 a 10. E muita coisa importante e impactante está revelada nisso aqui. Primeiro, se observarmos do verso 1 ao 5, podemos ver ali que tanto o juízo de Deus como a sua justiça, a justiça divina, são apresentadas de forma dinâmica e clara. Ali também, nesse contexto, mostra o comportamento dos justos devidamente justificados e apresentando um comportamento ideal de sobrevivência, mostrando como que vivem pessoas que foram restauradas e voltaram a fazer parte da raça pura. Do verso 6 ao verso 7, aqui temos muito impacto apresentado. Aqui em primeiro lugar nós vimos que animais que hoje são carnívoros, aí apresentados como o lobo, o leopardo, o urso, o leão, e todos os animais carnívoros, citaram aqui, foi citado aqui 4 pelo profeta, mas uma forma de representar toda a fauna carnívora. Esses indivíduos pastando, e lembrando que lá no Gênesis não existiam animais carnívoros, ou seja, esses animais carnívoros que nós estamos vendo aqui, devidamente no seu estado original da criação, não tem nada a ver com esses carnívoros que nós conhecemos hoje. Esses leões, esses lobos, esses leopardos, esses ursos que nós temos hoje. Há uma diferença radical na sua estrutura, principalmente na sua dentição, na sua formação. Evidentemente, se tem na dentição, também terá no intestino, porque diz que eles estão pastando com bois, carneiros, etc. Veja que o intestino e a dentição desses animais herbívoros é totalmente diferente. Dentes caninos para devorar, para dilacerar carnes, e o sistema digestivo totalmente diferente do sistema digestivo dos herbívoros. O intestino dos animais carnívoros parece um tubo de PVC. Veja que, e os herbívoros em forma de bolsas, a dentição dos herbívoros parece com a nossa dentição. Não tem dentes canímios, aguçados, para cortar carnes. Sabe, irmãos? Nós estaremos com o Senhor num novo céu e numa nova terra exatamente como Ele criou originalmente. e não nessa adaptação, essa evolução que houve em cada animal, em cada criatura, que chegou a esse ponto que temos hoje, de tanto os seres humanos quanto os animais serem totalmente diferentes. Como sempre eu digo, o próprio Cristo, quando ressuscitou em forma, em estrutura de raça pura, não foi reconhecido por ninguém. A diferença é gritante. Nem as mulheres reconheceram, nem seus discípulos, que andou com Ele tanto tempo, ninguém reconheceu. Devagarzinho, foram notando que Ele realmente era o Messias. Por causa do seu jeito de pregar, de falar, de ensinar. em tantas obras que Ele ainda fez. E aqui, no livro de Isaías, mostrando esse paralelo. Justamente nos trazendo um impacto para não ficarmos considerando a Bíblia como um livro de carochinha e poder olhar com a mente aberta, com a vista aberta, e entender a mensagem que realmente Deus está transmitindo para nós. Outro impacto grande aqui nesse contexto de Isaías capítulo 11 é o verso 8. Aqui, diferentemente do que muitos imaginam, como ensinam por aí pelas carochices das tradições, que a Bíblia não ensina carochices, mas a tradição faz da Bíblia uma carochinha. Mas as tradições fazem da palavra de Deus livros de carochinha. E que nunca foi. Isso é pura mentira. Aqui apresenta crianças de peito, recém-nascidas, lá no Novo Céu e na Nova Terra. com a Aspide. Olha, irmãos, preso de peito, brincando com o Aspide. A Aspide é uma raça de víbora, altamente letal, e que é automaticamente essa víbora também restaurada. porque não está fazendo mal nenhum naquela criança. E ela não terá necessidade de ter esse sistema de defesa de veneno para poder sobreviver, porque ela estará também no Novo Céu e na Nova Terra. e a criança maiorzinha, a criança de os mamada, nós estamos falando aí de crianças que não completaram um ano ainda, brincando no Basílico, no Ninho de Cobra. É automaticamente tudo restaurado. Realmente, ao analisar esse contexto do verso 8, como outros contextos da Bíblia Sagrada, nos leva realmente a entender que nessa restauração, Gênesis capítulo 1, verso de 28 a 30, volta a funcionar de maneira autêntica. porque Malaquias capítulo 3, verso 6, eu, o Senhor, não mudo. Essa é a informação que nós temos. Na realidade, as mudanças que aconteceram nesse planeta foram todas vítimas do pecado. Mas uma vez que o pecado foi estirpado da face da Terra e o planeta ser restaurado, ser recriado, volta a funcionar. Gênesis capítulo 1, verso de 28 ao 30. Do sistema de vinda que Deus criou originalmente para ser mantido para todo o sempre. Nós aprofundaremos um pouco mais nisso aqui daqui a dois temas. Mas é muito interessante isso aqui, meus amados. E para finalizar esse tema aqui, sobre a promessa de restauração, temos o verso 9 e 10 que mostra uma eternidade sem maldade. Que benção, meus irmãos. que motivação para que a nossa fé não desfaleça e possamos prosseguir rumo àquela grande vitória daquele grande dia. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema. Ressurreição e restauração dos relacionamentos. Quando nós estudamos primeiro a Tessalonicenses 4, de 13 a 18, é bastante objetivo entender que realmente haverá essa restauração em todos os relacionamentos. Tanto entre nós como seres humanos, como entre nós e o Senhor. essa questão do ajuntamento dos eleitos de todos os tempos é um tema fortemente apresentado nas Escrituras Sagradas como propósitos divinos. Realmente o Senhor ajuntará o trigo no seu celeiro. Como Mateus 24, 31, comenta que Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta e ajuntará os seus escolhidos dos quatro cantos da Terra de uma a outra extremidade. Isso acontecerá incontestavelmente. E que Deus abençoe que eu e você estejamos lá fazendo parte desse ajuntamento maravilhoso, desse evento tão fantástico. A redenção de todos nós. Seguramente um assunto que marcará o maior impacto da história do universo. O quinto tema uma nova terra para os remidos. Irmãos, não é só nova terra. Veja que Apocalipse capítulo 21, o verso 1, diz que eu crio novos céus plural e nova terra. A mudança aqui será tanto em céus no plural como em terra. Nós sabemos que pelo contexto bíblico e da pena inspirada, a moradinha do Senhor que hoje é no terceiro céu será transferida aqui para esse planeta. Então aí, nessa trajetória toda, para descer toda a estrutura administrativa do universo que hoje está no terceiro céu descer aqui para esse planeta, terá uma mudança fantástica, haverá uma recriação fantástica. E precisamos entender isso de maneira bastante clara. E a maior prova disso é o verso 3 aqui desse contexto de Apocalipse 21. Esse é o texto mais impactante da Bíblia sobre isso. Só não é mais impactante do que a história vitoriosa do Calvário e do amor de Deus. Mas abaixo disso nem se fale. Ali está dizendo que esse planetinho aqui não vai precisar mais da luz do sol. Irmãos, raciocínio. Deus não vai eliminar o sol ali não está dizendo que o sol não vai existir mais. O sol vai e o senhor não muda. Tudo que ele criou vai se manter. Ele vai fazer uma nova criação. Ele vai desenvolver uma nova criação em torno desse fato que acontecerá. Que a profecia nos apresenta. Para a transferência do reino de Deus que hoje está no terceiro céu, aqui para esse planeta. Isso é óbvio então que esse planeta nosso tanto o seu tamanho como a sua formação, a sua estrutura serão radicalmente mudados para se adequar à mudança do senhor para cá. E ele será deslocado evidentemente do seu eixo e todo o universo passará a girar em torno dele. Hoje o universo gira em torno dele lá. Todo o universo. Todos os planetas que estão na Terra estão girando em torno do nosso sol. o maior sol da constelação de touros, a constelação que nós pertencemos que é Alcione que é 25 vezes maior do que o nosso sol. Todos os sóis dessa constelação giram em torno de Alcione e essa constelação como as outras constelações do universo todas giram em torno do senhor. Porque ele disse eu sou o caminho a verdade a vida. Ele é o doador da vida e tudo tem que captar energia vital dele. Por isso isso estará acontecendo por isso está revelado da forma que está aqui. Eis que eu crio novos céus no plural e nova terra. Onde nesse contexto aqui nem o mar vai existir como vimos em Apocalipse 21 verso 1 e o mar já não existe. Então é uma adaptação é uma mudança muito interessante o que acontecerá. E no contexto do livro de Isaías como também de Apocalipse dentre outros apresenta que nações evidentemente do universo inteiro estarão visitando esse planeta e circulando por aqui. Boa razão para que o mar não exista mais. É algo muito interessante nós estarmos vivendo para sempre com remidos participando dessa estrutura administrativa do universo mas observar antes de estarmos nesse novo cerne nessa nova terra poder fazer parte da descida dessa cidade de lá para cá cidade essa tem que tem 555 quilômetros cada lado dela com muros de quase 70 metros de altura e com um jardim em volta dela com 2 mil quilômetros que é a compreensão dimensional do atual Oriente Médio esse jardim então que foi tirado daqui levado para o céu e de baixo ficou o fértil crescente onde foi o berço das primeiras civilizações da terra e que ele estará restaurado ali naquele lugar volta ali para aquele mesmo lugar ele que é maravilhoso assistir fazer parte de uma estrutura tão gigantesca como essa descendo do terceiro céu para cá porque João contemplou isso lá e revelou no capítulo 21 e capítulo 22 do livro de Apocalipses é realmente muito interessante observar esses detalhes né sexto tema vida na nova terra aqui mais uma vez voltamos a estudar Isaías onde no capítulo 35 do verso 4 ao verso 10 nós podemos notar aqui e que parte desse contexto foi o que Jesus citou para os discípulos de João Batista quando João Batista estava preso e pediu que dois de seus discípulos fossem até Jesus saber se ele realmente era o Messias e Jesus e Jesus cita esse texto mostrando que estava acontecendo ali para realmente autenticar que ele é o Messias o mesmo Messias que restaurará a humanidade como um todo estava ali restaurando pessoas daquela região ali restaurando parcialmente a humanidade porque ali na região por onde ele andou cegos mancos aleijados etc isso que está aqui nesse contexto estava acontecendo e quando foi dito isso para João como resposta ele muito se alegrou e o resto do contexto todo mensagens voltadas para o Messias convivendo com seus remidos devidamente salvos e restaurados para tudo sempre também nos foi apresentado Isaías capítulo 65 de 21 a 25 onde no verso 21 e 22 de cara nós percebemos um projeto imobiliário sem aluguel ninguém vai construir casa para os outros morar mas para uma casa própria no verso 23 nós vimos aqui dois pontos curiosos o primeiro deles que não haverá trabalho sem retorno todo trabalho terá objetivo alcançado e o segundo volta a tocar naquele assunto que comentamos agora mesmo que não existirá crianças com tendências pecaminosas ou seja crianças para calamidade para trazer vergonha para os pais esse tipo de criança não vai existir mas só crianças descendentes benditos como o contexto aqui diz e que estarão para sempre juntos com seus pais ou seja dá uma ideia de seres que vai voltar na estrutura familiar administrativa existente numa hierarquia que os pais ocupam sempre a liderança enquanto os filhos não formaram suas próprias famílias e isso é estar consciente de Gênesis capítulo 1 verso 28 a 30 crescei-vos multiplicai-vos e enchei toda a terra Deus não criou nada nada para ficar estacionado parado travado tudo o que é do Senhor dá fruto cresce e prospera para a honra e a glória de Deus isso faz parte do contexto criacionista divino é muito importante lembrar disso e não as más interpretações bíblicas que levam as pessoas a terem a Bíblia como livro de carochim e formação de tradições que não bate com o contexto e não foi eu que escrevia esses textos está aqui está bem claro e o Senhor não vai se contradizer nós nos contradizemos interpretando erroneamente os sentidos simbólicos e literais das escrituras sagradas mas a Bíblia é clara a palavra de Deus é clara no verso 24 desse contexto nós vimos também outra coisa curiosa que a nossa oração vai ser só oração de louvor e gratidão porque antes de nós pedirmos Deus não estará atendendo as nossas necessidades então teremos orações só de louvor e gratidão e no verso 25 mais uma vez volta a tocar também naquele tema anterior de animais carnívoros hoje devidamente restaurados e no seu estado original que Deus criou como o contexto de Gênesis 1, 28 a 30 também mostrando o sistema de alimentação do planeta Terra tudo natural nada que faça mal em todo o meu santo monte assim diz o Senhor esse é o contexto bíblico do novo céu e da nova terra pense nisso amado irmão pense nisso amado irmão sétimo tema seres restaurados para finalizar conselho para a igreja página 358 uma pena inspirada nos apresentando a seguinte mensagem as coisas difíceis de serem compreendidas terão terão então explicação os mistérios da graça nos serão desvendados naquilo em que nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas veremos a mais perfeita e bela harmonia que Deus abençoe a mim e a você amado irmão amada irmã que possamos desde hoje ter a mente aberta o suficiente para entendermos o significado das escrituras sagradas para a nossa salvação para a nossa orientação e sustento de nossa fé e que nos sustente também no sentido de ensinarmos ao mundo ao nosso redor para que possamos ter motivação para viver e de motivar outros para que prossigam na jornada porque a volta de Cristo está muito próxima que o Senhor nos abençoe e nos guarde que possamos em muito breve fazer parte da composição dos eleitos na nova Jerusalém é o meu desejo e a minha oração Santo Deus que nós participemos Senhor daquele grande momento em vivermos e compartilharmos uns com os outros e contigo da alegria e do prazer da eternidade ao seu lado santifica-nos e capacita-nos para que realmente tenhamos a dignidade cristã para nos prepararmos e auxiliar ao preparo de outros para todos juntos sermos reunidos por Ti nos quatro cantos da terra naquele grande dia é o que te suplicamos agradecimos em nome de Jesus Amém Senhor quem sou eu encantador um dia eu vi Jerusalém e o trono do Senhor ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos no céu proclamar rompeu a voz dos anjos no céu proclamar